Relatorio de uma viagem às terras dos Landins Asterisco, asterisco, asterisco Notas de transcrição O texto aqui transcrito É uma cópia integral do livro impresso em 1885 Foi mantida a grafia usada nessa edição Tendo sido corrigidos apenas pequenos erros tipográficos que não alteram a interpretação do texto e que por isso não foram assinalados No livro há algumas referências a um esboço do pês ao sul do Zambese que acompanhava a edição original Não foi possível localizar uma cópia desse mapa para acompanhar esta edição digital Relatorio de uma viagem às terras dos Landins por Joaquim Carlos Paiva de Andrada Capitão de Artilheria Lisboa Imprensa Nacional 1885 Relatorio de uma viagem às terras dos Landins por Joaquim Carlos Paiva de Andrada Capitão de Artilheria Lisboa Imprensa Nacional 1885 3 Relatorio de uma viagem às terras dos Landins feita nos meses de dezembro de 1884 em janeiro e fevereiro de 1885 motivos da viagem pela portaria expedida pela Secretaria de Estado dos Nagúcios da Marinha e Ultramar com data de 30 de junho de 1884 incumbindo-me de auxiliar a instalação do governo de Manica e por instruções comunicadas por S.I.S.O. Director Geraldo Ultramar relativas ao cumprimento da mencionada portaria fui também encarregado de visitar os Régulos Vizinhos e de procurar estreitar com elas relações de comércio e amizade ao chegar ao Zambese com o pessoal do novo governo constou-me que se achavam nas povoações que o ex-Armanoel Antônio de Souza capitão-mor de Manica e que teve tem formado na Serra da Gorongosa dois grupos de landings um guê-lhes com o fim de visitar o mencionado capitão-mor e o outro capitão-mor de Sena o ex-Aranselmo Ferrão e únicas pessoas que para os landings representam a autoridade e os brancos ou mozungos de Sena logo que o pessoal vindo de Lisboa com destino ao distrito de Manica chegou comigo a Magagade povoação ou lugar na margem do Zambese pertencente ao prazo Gorongosa e portanto ao referido distrito parti para o Xiri onde se achava nas operações da guerra do Matacanha o capitão-mor de Manica para combinar com ele na maneira como com a menor demora possível se poderiam fazer seguir das margens do Zambese para a salubérrima Serra da Gorongosa os europeus recém-chegados e, referindo-me aos landings lhe disse que apesar do improprio da estação em que iria encontrar os rios em cheia e muita palha no mato me parecia muito conveniente aproveitar a ocasião de se acharem na Gorongosa as duas embaixadas para ir com elas visitar o Musila e dar cumprimento a uma parte da minha missão 4 o que a não se dar esta circunstância só mais tarde tensionava realizar concordando Manuel Antônio de Souza com a provável importância da minha viagem em esta ocasião obtive dele que sustasse a sua partida para Moçambique onde tensionava ir logo que terminasse a Guerra do Xiri e fosse com a sua presença e extraordinária influência sobre os indígenas apressar a reunião dos machileiros e carregadores em Magagade e me acompanhasse até aqui para resolvermos com os landings acerca da minha desejada viagem os landings consentiram logo em voltar para trás e acompanhar-me até junto do Musila antes, porém, de eu partir chegou a Gorongosa a notícia de que o Musila que os landings tinham deixado de boa soda morrera Kuei Sai de repente esta circunstância dificultava a viagem por causa das guerras e estado de agitação que Kuei Sai sempre seguem a morte de um grande potentado africano mas pensei também que por causa de ela poderia vir a tornar-se mais e o T.I.L. a propósito a visita e confirmei-me na primeira resolução Poucos dias depois de começada a viagem soube que Mudungazi um dos filhos do Musila que os landings na Gorongosa indicavam como provável successor tinha efetivamente como tal sido reconhecido e que ele, receando que seu irmão Mafumana o mais guerreiro e mais para temer dos filhos do Musila não se conformasse com a opinião geral e conspirasse para subir ao poder o mandara matar com a mulher e todos os filhos machos e que, no mais, tudo e todos estavam e tinham estado no mais completo sossego pês percorrido suas condições geográficas políticas, econômicas e militares junto a este relatório está um esboço do pês ao sul do Zambese desenhado pelo secretario do governo do distrito o ex-artenente Moraes Pinto e coordenado com o fim de mostrar a área que me parece dever desde já ser destinada a acção do novo governo de Manica indica ele a direcção geral dos grandes rios que cortam o pês e os pontos a que tenho que me referir em este relatorio dando algumas informações que mais se aproximam da verdade do que as que se encontram em mapas já publicados com mais vagar tensiono coordenar um mapa em maior escala no qual introduzirei as informações que tenho dos pequenos rios efluentes dos que vão marcados montanhas, prazos e territórios de diferentes régulos e povoações hidrografia o referido esboço mostra que o Zambese se acha em comunicação fluvial talvez interrompida em algum ponto durante a estiagem com a costa de Sofala o rio Zangui afluente do Zambese e limite dos prazos Caia e Inhamunho vem de uma lagoa que, por banhar o cinco prazo absinta tem este mesmo nome e que comunica por meio da série de lagoas ou canal chamado Mukwa com uma grande depressão de terreno mais ou menos cheia de água conforme a estação chamada Tandorazung em esta grande lagoa desembocam vários rios vindos da Serra da Gorongosa os quais, durante uma parte do ano poderão ser empregados como meios de comunicação por pequenas embarcações até Coeça e a base da Serra de esta lagoa nasce o rio Urema navegável todo o ano e que juntando-se ao rio Pungi ou antes ao seu novo braço Mudinkidink causado por uma cheia vai lançar as suas éguas na costa de Sofala O rio Urema separa o prazo Gorongosa do prazo Xeringoma e por isso é hoje limite entre os distritos de Kelimani e de Manica No itinerário seguido a partir da Serra Gorongosa para as terras dos Landins o primeiro rio de importância que se encontra é o Vunduzi afluente do rio Pungi este afluente que tem um leito de uns 100 metros de largo mas não é navegável é limite do prazo Gorongosa e do reino do Barui depois do rio Vunduzi encontrasse o rio Aruangua que desde aqui até a Foz é mais conhecido com o nome de Pungi representando os dois nomes o mesmo rio Na altura em que o atravessei na minha viagem a Manica em 1882 tem o rio Pungi muita água mas corre sobre um leito irregular de grandes rochas que o torna inteiramente improprio para a navegação no ponto onde agora o atravessei por duas vezes com uma vara de 14 pés ou mais de 4 metros não encontrei fundo mas ainda n essa altura do rio há grandes rochas e a água dizem-me baixa na estiagem a ponto de permitir a passagem aval entre elas um pouco porém mais abaixo logo a juzante da Foz do Vunduzi as rochas desaparecem e o rio continua até a Foz sobre leito só de areia e com uma altura de água que o torna em toda esta extensão navegável por qualquer vapor fluvial ou por vapors costeiros como o Soutini e Lyon que ultimamente têm frequentado alguns pontos da província todas as informações que tenho colhido me fazem supec na Foz do Pung e até em frente do lugar chamado Bang no prazo Xeringoma há um porto capaz de dar abrigo a navios de grande tonelagem passado o Pung é o Rivil o primeiro rio importante que se encontra é este afluente do rio Bizi o rio que passa junto à antiga vila de Manica a tiro de pistola da arruinada fortaleza no ponto em que o atravessei tem o leito do rio uns 100 metros de largura e na viagem de ida com uma vara de 12 pés ou mais que 3 M5 não encontrei fundo ou vi porém pouco ajusante o ruído de uma grande queda de água em rocha e sei que o rio não pode ser navegável até esta altura mas disseram-me que o era em toda a época do ano pelo menos por pequenas embarcações como as que se empregam no Zambese até junto de umas rochas chamadas em Arumirua que ficam a menos de duas horas de caminho ajusante deste ponto para baixo nem o Rivil nem o Bizi apresentam embaraço algum a navegação a partir da costa ao Rivil seguem-se na direcção que eu percorria sucessivamente o Musapa e o Mufomose atravessei os dois rios seguidamente seis na altura da confluência do primeiro no segundo o Musapa tem uns 30 metros de largura de água e o Mufomose uns 60 metros quando os passei na ida tinha o primeiro cinco pés de água e o segundo dez pés na viagem da volta a água tinha baixado a ponto de poderem alguns dos carregadores atravessar a val embora com dificuldade mas disseram-me que conservam os dois rios normalmente a altura de água a que tinham chegado sendo o Mufomose sempre navegável por Almandias até um ponto a montante de este onde me disseram se encontra a primeira obstrucção causada por umas rochas chamadas Papuquenchovo o Mufomose é a fluente do Lusite rio que em seguida atravessei com uns 50 metros de largura e 10 pés de profundidade na viagem de ida reduzidos a 5 pés na viagem de volta este rio Lusite é navegável até muito a montante do ponto em que eu atravessei e constitui combinado com o Bise uma importante via de comunicação até uma grande distância no interior infelizmente esta grande via fluvial Bise Lusite está como a via Bise Lusite Mufomose interrompida em um ponto o arco natural sobre o rio marcado na carta do Esar Marques de Sá sobre o Bise e que tem o nome de Inhambimbe está situado exatamente na confluência do Lusite com o Bise através dos dois rios cortando a continuidade das comunicações atualmente na pouca navegação local entre as povoações que estão a montante e a Jusante deste ponto procedisse como se faz no Coacua na altura de Mopeia para todo o movimento do Zambese cargas e embarcações são passadas por terra até vencer o obstáculo se o arco fosse isolado visto como há efetivamente um arco debaixo do qual corre a água mas que não dá passagem a embarcações alguma dynamite remediaria logo tudo mas é provável que haja mais algumas rochas no próprio leito dos dois rios como porém em todo o caso é um fenômeno isolado e pouco extenso no centro de uma plenace sem pedras em que os dois rios por ali correm muito fácil seria abrir um ou dois pequenos esquenas laterais na altura de esta obstrução não se tratará de certo por algum tempo de resolver esta questão o que me parece importante que fique bem sabido é que o primeiro obstáculo a navegação no Bize só se encontra no arco em Andimbi que a foz do rio fica ajusante de este ponto e que os dois rios são navegáveis até as rochas ou rápidos de Inharumirui que se encontram no segundo e que distão apenas como direi um dia de viagem do território e Minas do Bandiri onde pela via a que me estou referindo poderá chegar com facilidade todo o material pesado necessário para a sua lavra passado o Luzite atravessei o próprio Bize mas n uma altura em que ele nunca será empregado como via de comunicação não tenho a mencionar n este trabalho os mais rios que atravessei valiosíssimos para irrigação mas inúteis como meios de comunicação sete condições guerras do pês entre o Zambezi e o Arhuangua ou Pung esta região contém antigos prazos da coroa e o reino do barui durante muito tempo os prazos da coroa da margem direita do Zambezi ajusante da Serra da Lupata todos sujeitos à jurisdicção de Sena eram invadidos anualmente pelos Landins Estes levantavam pesados tributos não só nos prazos mas na própria vila de Sena onde ao principio se não havia coragem e meios safifontes para resistir ao pagamento destes tributos havia a riqueza necessária para elas satisfazer Os Landins com que agora viajei disseram me que um antigo modo de os tributar consistia em abrir um furo no alto da cobertura cônica de palhotas e obrigar a deitar por esta abertura fazendas até que a palhota se recusasse a receber mais custa a compre render como tal exagero podia realizar-se por estes motivos os prazos invadidos foram sucessivamente abandonados e a vila de Sena chegou ao miserável estado de que não mais se levantará cabe ao ex-armajor braga actio ao governador do distrito de tet o merecido elogio de entre muitos serviços que fez como comandante militar de sena ter sido levado pelo seu carácter valente e decidido a auxiliar quanto podia os intentos do cidadão Manoel Antônio de Souza natural de Goa negociante sertanejo sobrinho de um antigo residente no distrito que pretendia repelir pela força as correrias dos landins aos prazos de cena Manoel Antônio de Souza chamado pelos cafres Gouveia foi nomeado capitão Mordimanica e que teve e veio assentar a sua casa na Serra da Gorongosa em uma posição naturalmente fortificada por tal modo que um homem resolvido a defender se não tinha mais a temer nesta base de operações os ataques dos landins a Serra da Gorongosa estava absolutamente deserta quando Manuel Antônio aqui chegou com os pretos que reuniu a si nas mesmas condições que se achava todo o prazo deste nome foram duros os primeiros tempos em que toda esta gente tinha que ir buscar com os meios que Manuel Antônio tinha obtido e ia obtendo com o seu comercio mantimento aos prazos limitrofes todos muito afastados deste ponto ao reino do Baru e ainda a Maganja no outro lado do Zambese quando houve fome em toda a margem direita do rio hoje muitos milhares de pessoas habitam em centenas de povoações a serra e os territórios que a rodeiam tanto na Gorongosa como no reino do Baru desde que Manuel Antônio para aqui veio como barreira todos os prazos cobertos pelo da Gorongosa começaram a gozar de não interrompido sossego e a verem desenvolver-se nl's a cultura dos gêneros de exportação com proveito dos indígenas até ao presente os únicos agricultores bem como dos que com ele negociam e em geral do pês se a vila de cena se não resentiu da mudança de circunstâncias a não ser pelo descanso dos que n ela continuam a vegetar é porque se acha em situação e condições tês que a obrigam forçosamente o oito a desaparecer de há muito que pela variação do leito do rio deixou cena de ser um bom porto de abordagem para os que navegam no zambese qualidade que antigamente motivara a criação e grandeza de esta vila apesar da bem merecida fama de insalubridade que sempre teve o ectual talveg do rio correrá a mais do dois quilômetros da vila e na estiagem é necessário atravessar a descoberto um ardente areal de esta largura para chegar da margem acostável às primeiras casas o areal porém não é plano e quando não está todo descoberto na estiagem ou coberto pelas grandes cheias período em que as éguas do rio voltam a correr junto às muralhas da velha praça de S. Marçal formam-se em esta zona de dois quilômetros vários mucurros cujas éguas deixam muitas vezes de correr e que não só augmentam a insalubridade da vila pelas suas emanações mas tornam na maior parte do ano a vila do Sena um dos pontos da margem do zambés e de mais difícil acesso em este trabalho só desejo dizer que sou de opinião que a vila de Sena como tem sido proposto deve sair da margem direita do rio passando com todo o camando militar de este nome para outra margem pois não devo demorar me a mostrar as grandes vantagens que este camando militar pertencente ao distrito de Kelimani quando tiver a sua sede em ponto escolhido ou nas alturas em frente de Sena onde as casas regis e holandesa tem já grandes edafícios ou um pouco mais sobre os i i i i i i i i ter no desenvolvimento da nossa acção na valiosíssima região limitada pela margem direita do Xiri pelo Ziué Ziué e pela margem esquerda do Zambese até Alupata no ponto onde vier a terminar o distrito de Teta conquanto o prazo Gorongosa siga ao longo do Arhuangua até avistar o mar não chega ele até a costa porque a confluência do Urema na bacia que suponho ser um bom porto de mar traz com a margem esquerda deste rio uma porção do grande prazo Xeringoma interpor-se entre a Gorongosa e o oceano é é nesta altura que os landins que se desacostumaram de pisar como canquista do arezo prazo Gorongosa passam hoje para os terrenos ao norte do Pung atravessando o deserto prazo Xeringoma onde julgo que também deixam algum destacamento para graças ao terror que inspira o seu nome e o aparecimento de um só de entre elas entre os pontos da foz do zambese irem sugar alguns destes pretos e mesmo mozungos que estejam nos prazos margina exajusante do Gorongosa isto é os prazos caia Inhamunho Xupanga Luabu e Melambi quando em 1881 vim pela segunda vez a Zambizia e fiz o conhecimento do Manuel Antônio de Souza disse-me ele que se o governo do distrito de Kelimani lhe desse de arrendamento os prazos de Xupanga e Xeringoma pelo preço razoavel que então quisesse marcar mas com a condição de que os não poria em praça durante nove hénos tempo porque andavam arrendados os prazos do distrito de Teta a fim de evitar que passados três ou quatro hénos de despesas trabalhos e perigos outros viessem concorrer em igualdade de condições para o gozo dos resultados obtidos ele assim como tinha fechado aos landings a vila de Sena e os prazos envolvidos pelo da gorongosa se nove comprometia a pôr no prazo xeringoma uma barreira que evitasse para sempre a passagem dos landings para os prazos caia em amunho luabo e melambe disse-me mais que já tinha proposto ao arrendatario do xeringoma que se oposesse aos landings mas que este apenas se contentava em aproveitar o prazo para mandar caçar alguns ela afanazou apanhar borracha que n ele abunda pagando sucessivamente almuzila os tributos de fazenda que a este fossem contentando não apreciei então devidamente o grande poder que a rara inteligência ou perspicácia especial a atividade a coragem o amor do trabalho a generosidade e a acção absoluta que estas qualidades exerciam sobre milhares de indígenas davam a manuel antônio nem o grande valor que para o pês tinha a sua proposta e não a comuniquei a pessoa alguma no meu diário 20 de dezembro de 1884 encontro umas palavras que escrevi ao chegar à margem do rio pung quando me via em frente de um poderoso obstáculo que exercitos munidos com bons trens de pontes não deixariam de respeitar espero fazer bem transcrevendo-os o terreno na última parte percorrida é parque lhe que como todo o que precisa mas ainda tem melhores pastagens e melhores terras para agricultura terras soltas que serviriam para mendobingres e muitos filões de quartzo nas margens granito pode pode se considerar verdadeiramente sujeita à soberania portuguesa ou a Manuel Antônio com relação ao barui toda a vasta área compreendida entre o zambese e o aruangua vejo que todos os que me rodeiam assim o reconhecem assim como consideram como terras de landins as dos regulos da margem direita do rio é necessário e urgente ocupar aqui um ponto na margem esquerda do aruangua estou certo agora que as nossas relações com os landins vão ser muito boas e espero alcançar alguma coisa para o sul do aruangua só um acto de hostilidade declarada é que os poderia trazer em massa ao que elas consideram nossas terras apesar de costumados a fazer com meia dúzia de homens o que elas fazem mas a este acto nas circunstâncias em que estamos podíamos bem resistir assim por um modo ou por outro xeringoma luabu um melambi chupanga inhamunho e caia ficarão de futuro abertos com segurança aos nossos pretos e em breve se acharão habitados esta riquíssima região praxamo da costa que por si só quando aproveitada pode render bem mais do que toda a actual província de moçambique acha-se deserta e de todo desaproveitada só pelo terror que causa o nome dos landings e a chegada é n ao de uns vinte ou trinta pretos adornados com pelas e penas e armados com um escudo e duas pequenas zagaias em dias que é de esperar não estarão longe custará acreditar que um tão aviltante estado de coisas se possa ter continuado portanto zeno ou zene uma tal localidade e lam dos prazos da coroa de que tenho falado a mais entre o rio dez zambese e o que limani para leste do arunha uns muito pequenos prazos juntos ao prazo gorongosa ou mesmo n ele encravados arrendados por manuel antônio alguns pequenos prazos nas proximidades de cena arrendados por diversos o muito povoado prazo shemba arrendado por manuel antônio e de onde ele tirou mais de dois mil cipas que levou a guerra do matacanha pois para esta guerra não teve que tocar na gente da gorongosa o prazo amuesa o prazo xiramba marginal como o shemba ue do zambese também arrendado por manuel antônio mas parte invadido por dintes do baga o grande prazo tambara de há muito sertão abandonado e os prazos todos aquipados pela gente do baga incluindo o prazo masangano em toda a valiosa região de que estou falando compreendida entre o zambese e o aruango encontramos apenas dois obstáculos ao seguro desenvolvimento dos seus grandes recursos naturas o primeiro pouco importante é o baga o segundo são os landes há dois únicos homens dedicados ao pez que têm poder sobre os indígenas que habitam a maior parte das terras da antiga capitania dos rios de cena são os dois homens que com toda a probabilidade salvarão a poucos mises a soberania portuguesa na zambísia são manuel antônio de souza e anselmo ferrão este conquanto capitão mor de cena habita hoje a margem esquerda do zambese e tem de este lado um vasto campo onde empregar utilmente a sua acção fica manuel antônio de souza e é só contando com o auxílio de este capitão mor que praticamente se poderão remover dentro da área de que trato estes dois obstáculos o centro de acção a base de operação de manuel antônio de souza é a serra da gorongosa e é na serra da gorongosa que se acha provisoriamente a sede do governo de manica por este motivo e pelo mais que fica dito parece natural e conveniente que os territórios desde o ponto de resistência à passagem dos landings no prazo xeringoma até a ringa do baga na foz do aru enha façam parte do distrito de manica assim parece que o limite norte a recomendar para o distrito seria toda a margem esquerda do zambese desde a costa até a foz do rio aruinha o conhecimento porém que hoje temos da importância do porto do inhame cengo os resultados que se prevêem da fundação da vila mesquita proposta pelo ex-ar capitão tenente Augusto de Castilho fazem esperar um tal desenvolvimento a importação e exportação directas de todo o comercio da zambizia a realizar de futuro por esta via e porto que dar toda a margem direita do zambese dar a vila mesquita e o porto do inhame cengo ao distrito de manica causaria um grande abalo no sistema financeiro de que limani evita-se de todo este inconveniente conservando no distrito de que limani os dois prazos luabu e melambi que têm parte dos seus terrenos no delta do rio passando agora para manica por inteiro os restantes prazos chupangai ficando para mais tarde a rectificação da fronteira dos dois distritos desde a margem dos ambés e até a costa se se encontrar uma linha de separação mais natural do que o poderão ser as para nós desconhecidas confrontações dos prazos luabu e melambi com os prazos chupanga e xeringoma 11 d aqui resulta que o camando militar já criado na chupanga ficaria pertencendo ao governo de manica o que teria a vantagem de fazer abrir caminho da sede de camando ou forte que se fez ou está fazendo no antigo luânido prazo a mais solida casa da zembísia para vila goveia devassando e rasgando um pês compacto cheio de recursos hoje deserto e que não tardaria a ir sendo habitado ao longo da linha de comunicação o comandante militar de chupanga dependendo do governo de manica havia de vir a sede do seu governo e atravessar a área do seu camando dependendo de que ele fará geralmente como geralmente fazem os camendanos militares de cena que chegam ao seu camando vindo de que mani navegando pelo zambés e acima desembarcando praxamo de casa e não saindo mais da vila de cena senão para voltar aquele mani a adopção dos limites que proponho impor e a realização previa ou simultaneia da tantas vezes proposta mudança do camando militar de cena e da vila de este nome para a margem fronteira pois seria absolutamente impossível a querer trabalhar se para resultados práticos o introduzir desde já no nascente distrito de manica a aperfeiçoada legislação mais perfeita que a de qualquer calônia de qualquer outro pês que vigora nos restantes distritos da província e portanto na actual vila de cena provisoriamente a praça e só a praça de s marçal deveria ficar sob as ordens do comandante militar de cena que n ela poria um fiel e os homens necessários para a arrecadação do material que n ela se quisesse guardar não é possível porém conservar como ocupadas enormes áreas com um número de autoridades como o que até ao presente temos tido na província de moçambique e por isso o camando militar de cena passando passando para a margem esquerda do rio para ficar no distrito de kelimani não deve deixar de ser substituído por um outro com a sede não longe da actual vila de cena mas em lugar mais recomendável pela sua salubridade e feisil acostamento parece-me que facilmente satisfará estas condições algum ponto escolhido no muito povoado prazo shemba pouco a montante da foz do rio muzingazi o terreno que eu bem conheço é elevado e saudável a n ele formosíssimas árvores de grande sombra nas quais se deveria pensar ao escolher o lugar para as habitações ilimitadas os jardins que as rodeiam o novo camando militar poderia receber o nome de camando militar de shemba shemba seria uma excelente testa de estrada para o centro do barui e para os importantíssimos campos de oiro do alto aruinha e dos seus efluentes estrada que podia ser para nós muito e o Tial quer nós mesmos vamos ocupar estes campos quer deixemos tranquilamente os estrangeiros de eles se apoderarem pois uma das soluções em breve terá lugar os campos de oiro a que me refiro e que ficam ao sul de Tete estão mais praxamos desta vila que de Sena mas o caminho para elas partindo de Tete passa por ceras muito caçosas de atravessar doze parte das quais eu conheço desde que fui ao rio Mazoi e por isso quando os campos de oiro do imperador Guilherme e outras minas vizinhas eram trabalhadas pelos nossos antepassados era de Sena que elas partiam para elas o caminho de Xemba torneará a serra da lupa até e todas as que rodeiam Tete seguindo como o de Sena por terrenos planos até as origens dos rios e tem sobre este decidida vantagem por causa das condições relativas em que se acham as duas testas de estrada e que eu indiquei reino do barui com os prazos da coroa da antiga capitania de rios de Sena e ainda nos terrenos ao norte do aruangua de que me estou ocupando confinam os extensíssimos territórios do reino do barui seguindo-se lhes para sudoeste e oeste e ao sul do distrito de Tete territórios de outros regulos que se consideravam vasselos do macombi o falecido rei do barui territórios valiosíssimos pelas incontestáveis riquezas em minas de oiro que em se contém não não é possível indicar os contornos do reino do barui só direi que a vila goveia está na margem direita do rio Inhandui e que as colinas fronteiras na margem esquerda pertencem ao barui que para vir de Sena ou de Xemba pelo caminho mais curto para este ponto se atravessa o Inhandui e sai em frente da vila e portanto se passa pelo barui e que nos dois itinerários que tenho seguido para ir a 13 e agora ao gunguniana passeio rio vundo e que sei ser até a sua confluência no aruangua limite do prazo gorongosa e do reino do barui os reis do barui eram antigamente coroados por uma autoridade portuguesa mas nunca autoridade portuguesa exerceu jurisdicção sobre este reino mesmo durante a grande prosperidade da nossa feira e vila de manica os negociantes que transitavam entre esta vila e a de cena e eram obrigados a atravessar o reino do barui sofriam vexames dos baruistas aos quais tinham sempre que pagar algum tributo nos tempos do falecido macombi cena recebeu muitas embaixadas inussalantes foi muitas vezes obrigada vergonhosamente a responder a elas mandando grandes tributos em fazenda e satisfazendo favoravelmente a exigência de que mandasse um certo número de pretos com suas famílias para escravos do macombi manuel manuel antônio do souza a quem a vila de cena deve o ter cessado de pagar tributo aos landes depois de ter antigamente negociado no barui e trazido de lá uma das filhas do rei com quem teve relações das quais resultaram os dois rapazes que por conta do governo estão sendo educados em Lisboa na escola acadêmica tendo sido víctima de vários roubos e vexames que a ele e a outros negociantes faziam os baruistas começou como particular só por si e com despesa unicamente sua uma luta com uma combi que durou muitos hénos e terminou há pouco mais de um ano com o tomar ele treze posse do reino do barui e ser reconhecido como seu chefe ou rei e seu filho neto do macombi como seu successor a região entre o zambese e o aruangua compreendendo os antigos prazos e o reino do barui constitui só por si uma importantíssima calônia com todos os elementos necessários para ter um rápido desenvolvimento os prazos xeringoma e chupanga são riquíssimos em madeira e borracha e tanto estes prazos como as terras marginaes dos ambeses se prestam a toda a cultura tropical a serra da gorongosa onde a vinha brava rebenta por toda a parte pede o imediato ensaio da cultura da vinha se os resultados forem como parece dever ser ter se a introduzido só por este ramo uma grande fonte de conforto de comercio e de riqueza na província no barulho e na gorongosa onde há uma quantidade prodigiosa de excelente água facilmente se encontram terrenos onde o milho cresce e produz por modo que na Europa não poderá facilmente acreditar-se onde a cultura de todos os seriás deveria ser ensaiada e a do trigo provavelmente poderia ser empreendida em larga escala finalmente é nas terras de um pequeno regulo que sempre se considerou vasselo ou do barulho terras que a que o pá do este reino viriam a constituir novos camandos militares do oeste do distrito de Manica que se encontram visíveis provas dos extensos trabalhos mineiros feitos pelos antigos portugueses nos campos de oiro que Maus visitou e achou tão importantes que os designou com o nome de campos de oiro do imperador Guilherme chamando Bismarck e Moltka as duas seras entre as quais elas se acham situados daí para o norte e para o oeste até os ambés e continua a extensa região aurifera a que o próprio Maus se refere e que os nossos trabalharam em vários pontos nas minas de Tete e do Zumbo para sueste diz Maus a serra Moltka Camanda o jazigo aurífero de Manica conhecido já de há séculos e certo é que os três jazigos auríferos do Mogui dos campos do imperador Guilherme e da Manica vão rivalizar os campos de oiro do imperador Guilherme estão compreendidos na área da concessão que me foi feita em 1878 nunca os pude visitar Portugal está ainda hoje em condições de se apoderar de grandes centros de riqueza de prosperidade de força de prestigio empregando limitadíssimos esforços destes centros poderá depois expandir-se do que é seu para o que não é seu sem que estrangeiros tenham a intervir deixar porém atingir esses centros de vida e pretender depois fechar-lhe as comunicações é coisa que hoje se tornou absolutamente impossível direi ainda que n esta admiravel províncio compreendida entre o Zambezi e o Aroangua onde milhões de homens poderiam empregar-se em trabalhos de agricultura trabalhos de minas e em todos os ramos da atividade humana onde há regiões tão sadias e próprias 14 para o desenvolvimento da raça branca como as mais sadias da Europa onde temos a assegurar e desenvolver a nossa ocupação não haverá Eila um dos empregados do governo umas seis pessoas brancas tudo convida a colonizar com portugueses e portuguesas misturados com espanhóis este pês em parte alguma das nossas possessões poderão colonos encontrar mais auxílio para a sua instalação maior número de braços indígenas prontos a empregarem seu serviço por uma modestíssima remuneração com segurança poder-se ia mandar já da Europa uns dez ou vinte colonos nas condições em que até ao presente o governo tem mandado colonos para a Éfrica porque com os poucos recursos disponíveis do governo do distrito e outros recursos loucas estes homens poderão receber o necessário amparo até que o produto do seu trabalho os possa sustentar e lhe dê ainda pundente com não menos segurança de resultado favorável poderia o governo mandar em viagens sucessivas e com suficiente aviso previu alguns centenares de colonos se por meio de uma combinação qualquer lhes assegurasse ou por intervenção de uma empresa particular por adiantamentos a serem mais tarde reembolsados pelos colonos meios eficazes de trabalho em terrenos ferramentas e braços dos indígenas e sustentação durante pelo menos o espaço de dois enos não é porém nas margens do zambese que convém colonizar com gente branca e o trazer colonos de que limani até a serra da gorongosa pelo zambese enquanto não houver estradas e meios de transportes que enviniam tanto flúvias como terrestres é dispendioso e não pode deixar de oferecer perigo assim se não houver a possibilidade ou empregando o pequeno vapor que a empresa de navegação é obrigada a ter sempre em serviço na província ou por qualquer outro meio de fazer desembarcar os colonos na margem do Arwanga ou do Urema para onde desde já o governo do distrito trata de abrir bons caminhos a partir da vila Gouveia será preferível não mandar colono algum entre o Arwanga e o Rivil passando o Arwanga ou Pung para a margem direita entra-se no que teve ou o Teve como se diz Ahre o pesque do Arwanga ao Rivil percorre é encantador não é plano nem muito montanhoso geralmente com árvores nem muito grandes nem muitos densas tem de espaço a espaço pequenos basques muito fechados ao lado dos quais se passa por toda a parte campinas admiráveis para a criação de gado e excelentes terrenos para agricultura está está que teve dividido por diferentes regulos todos sujeitos aos landings estes não habitam permanentemente o pês não tem arre povoações suas mas por um ou outro motivo percorrem o constantemente sustentando-se à custa das povoações indígenas qualquer que seja o número de landings que chegue a uma povoação ou grupo de povoações por mais miseráveis e pequenas que elas sejam é necessário que apareça farinha para fazer massa e cabritos ou galinhas para que são para todos isto sempre e sempre mais ainda se os landings têm cargas 15 ao chegar ao que teve nunca mais pegam n elas e são os habitantes que as levam de uma para outra povoação qualquer preto landim por mais baixa que seja a sua categoria entre os seus procede assim com os povos de que teve se o indígena por troca ou por presente possui um pênou ou um lenço o landim que passa junto a ele não deixa de lh o levar todas as raparigas de regular aparência são obrigadas a viajar para o sul para serem lá mães de landins nas suas terras virem as feitas por outros que vêm como os dos destacamentos que tributam os nossos prazos da margem dos ambese encarregados de receber dos regulos tributos de fazenda que apesar de pequenos não sei como ainda possam continuar a ser pagos os regulos não se distinguem facilmente dos seus súbditos em certas terras é praxe antiga que o regulo seja mulher que se diz não ser casada muitos destes regulos só conservam o nome por tradição não penso que tenham a menor acção sobre as povoações que se acham espalhadas nas vastas éreas que dizem pertencer lhes assim o regulo mulher maongo cujo nome se vê nas antigas cartas e deve ter tido grande prestigio possui ainda nominalmente extensas terras passei por muitas povoações relativamente consideráveis de grandes de maongo a povoação da própria maongo ficava me no caminho naturalmente supunha encontrar centro mais importante do que as povoações que tinha visto e foi com grande estranheza que um dia chegando a uma meia dozia de miseráveis palhotas espalhadas em um vasto campo soube que a palhota isolada junto a qual por acaso eu me achava era a do regulo e que a velhinha que estava sentada à porta era a própria maongo o regulo mais importante do que teve entre o pung e o rivil é a rainha gomani conquanto passasse por muitas povoações dos seus grandes e não longe da sua própria povoação e lhe mandasse alguns presentes não me desviei do caminho que seguia para ir ver e não a posso comparar com a maongo os regulos do que teve que limitam com o ar o ango a partir da foz do rio são o regulo pica nas terras do qual estão as minas de oiro que dizem muito ricas de inhoxo a região das minas está hoje abandonada e é de muito fácil acesso podendo se chegar às minas com pequena marcha por terra se se aproveita o rio pung e o seu afluente rio muda todo o baixo que teve ou região do que teve junto à costa é uma perfeita plena se a excepção do lugar onde se levanta a serra isolada da xeruvo onde estão as minas de inhoxu e de onde saiu rio muda que dizem navegavel até cuei saia base da serra por informações mais recentes parece que inhoxu é uma pequena serra contigua de xeruvo mas de ela separada justamente pelo rio muda que vem de mais longe no que teve 16 n estas condições compreende se quanto nos seria fácil a ocupação da serra xerua e o dar absoluta segurança a um sítio que dizem conter riquezas importantes que é elevado e deve ser sadio e onde se estaria tão práxamo da costa e com ela então fez comunicação A ocupação de Inhoxu teria ainda uma grande importância para a execução de qualquer projeto tendente à reocupação de algumas terras ou antigos prazos para o distrito de Sofala A montante do Regulo Pica Seguci o Regulo Gengeri A montante de Gengeri o Regulo Chaurumba A montante do Chaurumba o Regulo Ganda As terras deste confinão junto ao Aruangua com as do reino de Manica Foi com grande surpresa que foi vendo que o extraordinário poder de Manuel Antônio se estende ao que teve O Regulo Pica propõe lhe fazer entrega de todas as suas terras que vão do Aruangua até Albize e por pouco que o governo pudesse fazer a ocupação da Xiruvu e terras vizinhas em breve estaria realizada O Regulo Gengeri abandonou há pouco as suas terras e passou com a sua gente para a Gorongosa O Regulo Chaurumba rapaz forte e de aspecto valente parece ser um homem inteiramente dedicado a Manuel Antônio e as escondidas dos Landins têm muitas armas por este fornecidas O Regulo Ganda actual é que não está bem com Manuel Antônio A não sei bem que desavenças de famílias em estas terras o que sei é que Manuel Antônio já o bateu e que Ganda cujas terras muito extensas se estendem até o rivio abandonou as proximidades do Aruangua e acha-se no alto das grandes montanhas que n essa longitude já existem entre os dois rios dois filhos ou sobrinhos de Ganda estão em Gorongosa talvez sendo preparados para mais tarde substituir o Pei ou o tio os Landins servem-se da gente do que teve como de coisa sua e é claro que no caso pouco provável de um ataque feito por elas as terras da margem esquerda do Aruangua elas mandariam na sua frente com as haia nos rins como primeiras tropas landinas toda a gente que encontrassem no que teve e não tivesse tido tempo de fugir como amiga para este lado todas estas circunstâncias e as relações que em substituição de Manoel Antônio convém que as autoridades do governo de Manica tenham com os régulos do que teve mostram a necessidade de fazer campre render legal embora teoricamente no distrito de Manica todo o território compreendido entre o Pung e o Rivio disse que o reino de Manica limita com as terras do regulo Ganda junto às margens do Aruangua junto ao Aruangua o reino de Manica pode considerar-se como deserto e fácil será chegar com o rei a um acordo para nos ceder esta porção do seu território que ele não ocupa o reino de Manica estende-se muito para o sul e é para o sul do Rivio e já na margem de um afluente do rio seive que está a aringa do mutaça rei de Manica o antigo território português de Manica está no vale do Rivio e a velha vila junto à margem esquerda deste rio e portanto compreendido entre ele e o Aruangua 17 na viagem que a 13 nos visa esta vila seguiu itinerario marcado no esboço junto atravessando da bacia do Aruangua Parado Rivio N uma longitude onde o terreno é muito accidentado e a divisória das duas bacias hidrográficas de cota muito elevada desde então a ocupação da Serra Umb por Manuel Antônio fez deste ponto do barulho ponto forçado do caminho entre a Gorongosa e Manica e com quanto menos directo poderá ser preferível ao que eu segui se Eilam do Aruangua houver a subir e a descer ceras menos altas e menos ásperas não é porém pela Gorongosa o caminho natural entre Manica e a costa A viagem que acabo de fazer permitiu me tomar conhecimento de um caminho direito que convenientemente limpo e rectificado permitirá chegar vindo da costa a Manica com uns quatro dias de feis e viagem a pé com melhor estrada havendo cavolos poderia vir a ser vencido em menos de dois dias O ponto de partida para a viagem de terra seria a margem direita do rio Pung na altura das terras de Gengeri em ponto onde sempre poderá chegar o vapor que fizer o serviço do rio Não inscrevo aqui o itinerário detalhado No terceiro dia de viagem por este caminho é cortado o que eu segui indo às terras dos Landins No quinto dia ficam os pretos na margem do rio Musa afluente do rio Chimesa que é afluente do rio Rivil Em este ponto da margem do Musa disseram-me que havia ainda hoje ruínas de um antigo forte muralhas de altura de homem e vestígios de importantes trabalhos de minas A antiga vila e feira de manica fica a poucas horas de caminho do rio Musa Entre o Rivil e o rio Musapa terreno muito elevado e accidentado coberto de um a outro rio por contínua e densa floresta passei a garganta da divisória que fica muito mais próxima do Musapa que do Rivil em uma altitude de dois duzentos e trinta pés mas no seguimento do caminho subindo e descendo sempre atinge várias vezes eltatudes não muito inferiores a este máximo em parte da floresta encontrasse uma grande quantidade das trepadeiras de que tiram a borracha e que dão um fruto que embora bastante ácido é muito agradável ao paladar cultivar em uma grande área da floresta esta trepadeira constituiria sem duvida uma indústria consideravelmente remuneradora cruzando o caminho e sem necessidade de menor pesquisa veem-se duzias de grandes filões de quartzo havendo probabilidades de que muitos de eles sejam auríferos toda esta região entre o rivio e o muçapa fazia parte do alto que teve o pesque fica junto à margem do rivio no ponto onde atravessei este rio é o Zalvi e é n ele um pouco a oeste do meu itinerário que está encravado o antigo território português do bandiri hoje abandonado e que contém as valiosas minas deste nome o chefe do Zalvi é o Regulo Murinani que foi antigamente de grande importância apesar de se vestir como os outros pretos de como elas se sentar no chão ainda se apresenta com uma certa grandeza comparado com todos os mais chefes que eu vi deste Regulo 18 recebi muitas informações acerca das minas que estão situadas nas montanhas do Bandiri tanto na vertente do Rivil como na do Musapa não não parece haver a rium placer aurífero como incontestavelmente o a em manica o trabalho das minas é todo em rocha e é por isso que penso que dos numerosos filões que encontrei entre o Rivil e o Musapa alguns pelo menos têm probabilidade de ser auríferos Conquanto Murinani que é um preto de cinquenta e de belo aspecto me dissesse tanto como todos os outros Régulos do que teve com quem primeiro estive que muito desejaria ver-se livre dos vexames dos landes e esconder-se de aqueles que me acompanhavam os presentes que lhe dei notei grande diferença entre o que vi na grande povoação de este régulo e a miseria das dientes de a quem reviu na povoação do Murinani notace maior ainda pundente o jahre todos têm as orelhas rachadas coessa e características dos landes todos a começar pelo regulo falam bem o vatoa ou a outra língua dos landes as rochas em arumirua que oferecem o primeiro obstáculo a navegação no review desde a costa pelo bise ficam a menos de duas horas ajusante da povoação de Murinani conversando pela manhã pelas oito horas com o régulo a respeito de esta obstrução e da distancia ao ponto onde estávamos mostrou ele entre os homens que estavam sentados no chão ao redor do nosso um que me disse ser o chefe de uma povoação mesmo junto a estas rochas e que n aquele a mesma manhã de lá tinha partido para irem da povoação de Murinani as minas do Bandiri dormem um dia no caminho chegando no seguinte de manhã vê-se portanto a que curta distancia estas minas estão de uma via fluvial quando mesmo ela não seja bem navegável em todo o tempo para transporte de pesos muito consideráveis e que não a remover constantemente pode-se bem escolher a estação própria o elevado maciço de montanhas que há entre o rio e o muçapa desce rapidamente do lado de este último rio cujo vale é uma larga plena se verdejante sem cueça árvore alguma na qual serpenteia de um e outro lado o leito do rio neste vale muito cultivado há já algumas povoações de landins com o característico bode ou rodela de cera preta na cabeça o contraste é bem notável entre estas povoações landinas onde cada um se sente seguro em sua casa e guça tranquilamente do que é seu onde as mulheres e crianças sabem que não podem ser levadas pelos primeiros que passem e as infelizes povoações do que teve principalmente as que se acham entre o aruangua e o rivil as povoações landinas da margem esquerda do musapa são muito poucas e só formam como testas de ponte para as densas povoações da outra margem o território de bandiri é nosso e o regulo murinani e outros da margem direita do rivil apesar de obedecerem hoje aos landes e de deverem marchar contra nós se a isso forem forçados muito prefeririam estar sujeitos diretamente e só a soberania portuguesa não visse para juzante da foz do musapa na pouca extensão da margem esquerda do mufomose e do lusito que ainda segue até albise e em toda dezenove a margem esquerda deste rio desde a foz do lusite até a costa há ou não muitas povoações de landes os limites do distrito de manica se bem que teóricos não devem ser só fixados com as terras do gunguniana mas praxamo da costa também com o distrito de sofala pelo que tenho dito parece me haver decidida vantagem em considerar a margem esquerda do rio musapa e a continuação de essa margem na altura do mufomose luzite e bis até ao mar como limite sul do distrito de manica o distrito de sofala confinaria ao norte de leste a oeste com o de manica e oeste de norte a sul com as terras do rei de gaça com limites a determinar e que restituissem a sofala todos os seus antigos prazos ao sul do bise e mais terras hoje invadidas pelos landes ao sul do distrito de manica e ao oeste do de sofala haveria um grande potentado vacelo português que teria toda a liberdade da dictar a lei no governo das suas terras e do seu povo afastaria a dominação estrangeira e poderia sendo bem aconselhado e recebendo bem os conselhos desenvolver no seu pês várias indástrias agrícolas como a da criação de gado a que o terreno se presta admiravelmente e produção de lã e morair que dariam uma grande prosperidade ao porto de Xilone ou outro porto vizinho que parece existir em melhores condições o dever vir a substituí-lo para o serviço dos pucuites disse que o vale do Mussapa é uma plena se bastante larga pareceu-me pelo exame que fui fazendo de vários pontos do meu itinerário que em parte seguindo este vale e ao sul do maciço de montanhas que separa o Mussapa do Rivil a uma faixa de terreno plano que sobe gradualmente para o interior que passa não muito longe da povoação de Murinani que passará junto à base das montanhas do Bandiri e continua na direcção de Manica cujas seras eu distintamente via nesta direcção assim haverá a partir da costa dois caminhos naturas para a região de Manica o primeiro é o que indiquei pelo rio Pung e depois da margem deste rio seguindo obliquamente para a bacia do review é o único caminho da costa que por muito tempo nos poderá interessar o segundo que parece próprio para o assentamento de uma linha férrea e que só agora indico como nota que possa vir a ser e o tiaia para algum trabalho futuro seria o que partisse do fundo do que dizem ser o excelente porto a que a pouco me referia formado por trás da ilha Bueni ou da margem esquerda do rio ou braço de mar denominado Mutizani seguisse pelos terrenos planos do baixo que teve atravessasse o Bize talvez nas proximidades do arco Inhambimbe ou Foz do Luzite e seguisse pelos velhos e margens esquerdas dos rios Mufomosi e Mussapa passando junto ao Bandiri até Manica terrenos ao sul do Mussapa pouco me resta a dizer a respeito de terrenos que nos interessem diretamente pois devemos considerar os territórios ao sul de Mussapa XX como pertencendo ao rei de Gassa isto até que em epochas futuras todas as terras dos Landins venham a passar ao domínio direto da nação Atravessei como disse o Mussapa na sua confluência com o Mufomosi depois de uma hora de caminho em plena si e supondo que estava sempre no vale do Mufomosi achei-me nas margens do Luzite e passado este rio continuei sempre em pês plano até a base da serra Citatunga contra a qual me levaram e sobre a qual tive que passar à esquerda do meu caminho a plena se continua até a costa à direita as montanhas elevadíssimas de onde nascem o Mussapa o Mufomosi o Luzite o Bize e outros afluentes afluentes de estes rios montanhas que separam o sistema hidrográfico do rio bízido da bacia do rio Seive este último rio vem muito mais do norte tendo as suas origens praxamo da divisória das éguas para o Zambezi e origem do afluente do rio Arunha afluente do Zambezi em Mazangano corre do norte ao sul recebendo do lado do oeste as éguas de efluentes que vêm das terras do Musilicatse do lado de leste as que nascem nas vertentes de oeste das seras de que acabo de falar e é junto à margem de um destes efluentes que está a aringa do rei Mutassa depois em maior latitude volta rapidamente para leste para desaguar no oceano indico por muitos braços formando um extenso delta a que Shilohane pertence os rios bis e o seive junto à costa correm portanto coessa e como paralelos entre si a vila de sofala fica aproximadamente a meia distancia entre a foz dos dois rios como se vê no esboço junto e como ouvido alto da serra citatunga o rio bis depois de passada esta serra corre para o norte a ir receber não muito longe e em terreno perfeitamente plano as éguas do luzite o que prova que desviando um pouco o itinerario para leste poderia ter contornado a serra citatunga em lugar de ter passado duas vezes pela sua comia o que principalmente pela garganta porque passei na volta é bastante custoso passada a serra citatunga o caminho segue em terreno plano apenas com ligeiras ondulações em alguns pontos ficando praxamo à direita as montanhas onde nascem nubise e um importante afluente deste rio pela água que leva por entre rocha o rio musirisi junto à margem esquerda do qual na pequena povoação de kuzova terras do grande mugomugomo terminou a minha viagem praxamo da margem direita deste rio um pouco a montante do lugar onde eu estava e a umas cinco ou seis horas de caminho é que está a povoação do gunguniana do vale do musirisi diz o explorador inglês mister erskine o seguinte o vale do musirisi que ele chama os velisi está destinado a ser um dia uma das mais produtivas regiões deste lado do continente açúcar e café dar-se e honra admiravelmente e por causa da sua elevação suponho que será perfeitamente sadio mais longe diz a água transparente de este rio é abundante e seria suficiente para irrigar este extenso e fértil vale e ainda para mover minhos para o que a sua rápida queda o torna muito proprio rio do aruangua do rio e de todos os menores rios effluents de estes se pode em geral dizer outro tanto vinte e uma parte das terras do vale do musil e que não está cultivada com milho mapira feijão etc é destinada a pastagem das numerosas cabeças de gado que o musila tinha e o gunguniana conserva e trata de augmentar e que se acham divididas por manadas entregues aos chefes das diferentes povoações a manada na povoação de kuzova tinha a especialidade de ser exclusivamente composta de gado muito novo ou vitelos que iam sendo separados das mães nas manadas vizinhas minha missão seu resultado foi como disse a presença das duas embaixadas dos landings na gorongosa que me aconselhou a escolher esta ocasião para fazer a primeira visita ao rei de gaça tudo mais nos era contrário chuvas cheias dos rios caminhos fechados com palha de altura de dois homens não tinha também na gorongosa quem soubesse português e vato nem mesmo pessoa que me podesse acompanhar e servi-se de bom interprete de português para as línguas da gorongosa ou do que teve muitos semelhantes e que muitos dos landings falam um um meus moleques era o interprete com que mais poderia contar mas fui sucessivamente descobrindo a impossibilidade de lhe fazer compreender qual era a missão do interprete e de lhe fazer traduzir coisa que ele não pensasse entender e sobre a qual ele depois livremente discursasse na língua para que traduzia o que não fosse de acordo com a sua opinião não traduzia e não foi possível fazer o a referir a povos de que ele nunca tinha ouvido falar prevendo isso logo que cheguei ao que teve escrevia o capitão Mordi Sofala um mouro chamado Amad Sen Abdalá filho de um gricar Abdalá que vemos figurar como língua do Estado nos termos da reivindicação do território do Bandiri em 1835 e de uma princesa Murinani irmã da Actual Rainha Gomoni e do Actual Regulo Murinani preta ou princesa com que ele gricar travou relações e que levou para Sofala onde ela passou o resto da vida sabia eu portanto que o capitão Mordi Sofala era sobrinho dos dois mais importantes Regulos do que teve sabia mais que ele como antigo negociante era conhecedor dos sertões que falava a língua do que teve e a língua vatoa e que era valente e por isso lhe escrevi pedindo-lhe que me viesse servir de interpretre da da povoação em que escrevia Amad Sene partiram rapidamente para a frente três landings com o fim de anunciarem a gunguniana da minha viagem encontrei-os de volta aos três dias da povoação do rei dizendo-me da parte dele que seguisse e que seria bem recebido na manhã de 23 de janeiro quando supunha que nesse dia chegaria a povoação do gunguniana pararam os meus kendakters na povoação de kuzova que já tenho citado para que fossem alguns de eles dar parte ao rei de que eu me aproximava só na manhã do dia 1 de fevereiro chegaram quatro grandes que acompanhados de muita gente me vinham cumprimentar da parte do gunguniana trazendo-me um 22 boi e pedindo-me que exposesse o motivo da minha visita apenas consegui poder dizer-lhes que vinha para confirmar e estreitar as relações de amizade com o novo regulo português e para lhe dizer que o rei resolverá mandar reocupar as suas terras de manica e avisar de isso o gunguniana para que se alguns landins fossem para aquele lado recebessem do gunguniana ordem para ter bom trato com os mozungos falei apenas de manica e é claro que não podia pedir licença qualquer para irmos para lá visto que as terras da região da antiga feira de manica são portuguesas e como teis reconhecidas pelo rei de manica e por todos os povos que habitam os peis as vizinhos como porém os grandes das duas embaixadas me tinham sempre acompanhado e depois da sua viagem e ausência de muitos mises não tinham ainda estado em relação com os que cercam o gunguniana começaram em landin discursos que duraram horas e em que notei que de certo com as melhores intenções porque todos os landins com que estive em contacto me deram sempre provas do cipatia repetidas vezes falavam em ferrão golveia gorongosa manica bandiri e nhoxo e em que provavelmente disseram que eu vinha para tomar conta de todo o que teve como várias vezes o haviam dito pelo caminho sem que palavra ou acto algum da minha parte motivasse tal acerção partiram os grandes parecendo muito satisfeitos comigo e dando a entender que no dia seguinte ou no dia depois de este alguém me viria a buscar da parte do gunguniana no dia 3 de fevereiro quando eu já de há muito supunha que o capitão mordiçofala não podia ou não queria vir até tão longe apareceu-me ele motivando a sua demora pela do portador da minha carta que fiou muitos dias em uma das povoações do caminho dando as chuvas como pretexto da paragem em outras comunicações falarei de sofala e do seu capitão mor homem que me parece muito e o tia ela ele veio com bastante gente de sofala e durante os dias que estivemos juntos apesar da impaciência da espera não podia deixar de ter muito prazer vendo fraternizar e amossossar juntos gente de cena com a gente de sofala reunião que há muitas dezenas de enos julgo não tinha tido lugar esperávamos de dia para dia o aviso de gunguniana para marcharmos que todos os dias vinha de lá alguém que por vários motivos ia justificando a demora passada anunciando que breve seguiríamos indicarei alguns desses motivos a entrega dos núnimos chopes passar os brancos aos seus camendentes com este nome acaba gunguniana adquirir um novo corpo do exercito recrutado em todas as suas terras e constituído com rapazes que deverão servir por um determinado número de enos em este corpo e que enquanto não passarem para outro ficam pro ribados sob pena de morte de casar ou ter relações com mulheres o nome é devido a que os escudos são feitos com pelas de bois brancos e que todo o vestuário dos homens será da mesma cor pelas ou penas brancas como muitos landings vão trabalhar no trensval na república de oranje e 23 nos campos de diamantes trazem desses peis as quantidades de pelas de carneiros de comprida lã branca de que cortam estreitas tiras com que adornam o grosso dos braços e as pernas logo abaixo dos joelhos quando cheguei à povoação de Kuzova tratava-se efetivamente de reunir na do rei todos os núnimos chopes e vi passar nos primeiros dias que ali estive muitos centros de rapazes que de todos os lados convergiam para o ponto de reunião b reunião de outra gente de guerra que também vi passar em grande quantidade por causa de um importante acampamento manifestado por uma extensíssima linha de fogos ao longo da margem direita do rio save e constituído por gente do musilicatse sem que ainda se soubesse se vinham para cumprimentar o novo rei se para lhe fazer guerra mais tarde quando regressava pelo que teve disseram-me que dez brancos a cavalo vindos do lado do musilicatse tinham com muita gente atravessando o save para visitar o gunguniana não sei se estes brancos têm ou não relação com o acampamento a que me acabo de referir c reunião dos grandes chegados de povoações muito afastadas para que gunguniana conversasse com elas a respeito da minha visita no dia 11 de fevereiro chegaram finalmente à povoação de kuzova todos os grandes que primeiro me tinham vindo ver acompanhados de alguns outros depois de muitos cumprimentos e de conversarem sobre assuntos estranhos ao objeto da minha presença ali o maior de entre elas um belo e simpático homem por nome magumiana chamou do grupo de pretos que estavam sentados atrás dos grandes um que veio pôr junto a mim uma pequena ponta de marfim sobre a qual magumiana após duas libras terlinas 2 dizendo que era a boca do gunguniana para dizer que não podia consentir em que os brancos viessem trabalhar nas minas nem estabelecer -se nas suas terras porque se o fizessem viriam depois tantos que em breve lhe tirariam o poder que ele gunguniana era português que ele mas ele só era mulher do rei de portugal que assim o dizia a todos os estrangeiros que desejava amizade com com brancos que tem dado de isso muitas provas e ainda muito recentemente quando na chupangali assassinarão traiçoeiramente quando elas dormiam todos os landins que lá estavam não tendo feito guerra por esta causa que os mozungos podem livremente vir negociar com segurança a todas as suas terras mas que não quer que n elas explorem as minas que os brancos nunca fizeram esse pedido a seu pei e que notava que se tinham reservado para o fazer quando ele acabava de subir ao poder fiz notar que eu já me achava em caminho quando se soube do falecimento do musila e que o rei de Portugal não tinha que receber licença de pessoa alguma para mandar mozungus para as suas terras do manica que todos na localidade reconhecem pertencer lhe 24 era inútil qualquer discussão com estes homens isolados visto que a resposta do gunguniana tinha sido dada em conselho de todos os grandes que já se achavam espalhados e que evidentemente eu não podia ter por agora modificação às resoluções tomadas tratei só portanto de aproveitar a presença de um homem inteligente como é o capitão Mordi Sofala bom conhecedor do português e do Landim para dizer o que desejaria ter dito na minha primeira entrevista com os grandes embora o mal resultado da minha viagem tornasse impossível tratar de muitos pontos como o da construcção de um telegrafo com excelente diretriz passando pela povoação de Gunguniana o transporte marítimo por Chiloane dos Landis que com viagens de Mises vão servir no Natal N esse mesmo dia 11 de fevereiro comecei a viagem de volta para a Gorongosa onde cheguei no dia 1 do corrente não indico N este trabalho destinado a fornecer informações a esses o ministro da marinha os promenores da viagem que só podem interessar e muito aos que tiverem de percorrer o pês Gunguniana disse aos grandes quando elas vieram ver-me com a resposta que não me pedissem fazendas para que eu não pudesse voltar dizendo que tinha comprado as minas caso sem exemplo com Landis em frente de motores de fazendas e que bem mostra que é receio o que elas todos têm dei porém aos grandes tanto na primeira como na segunda visita e mandei pelas duas ocasiões algum Gunguniana alguns presentes porque achei conveniente deixar boa impressão e separar-me dos grandes com agradáveis relações os grandes nomearam três Landis para nos acompanharem receiosos de que o estranho facto de voltarem do lado da casa do seu chefe Mozungus com motores de fazenda completos não fosse atribuído a alguma fuga ou desavença e nos causasse embaraços no caminho junto a este relatorio vai um resumo da conta de todas as despesas da viagem incluindo as do transporte do capitão Mordi Sofala e todos os presentes dados ao Gunguniana seus grandes regulos do que teve e todos os chefes da povoação onde passamos na importância de 624 cifrão 800 réis despesas pagas pelo governo do distrito de Manica O portão de Zanzibar e a calônia do Natal, está a províncio de Moçambique, que em nada é inferior a qualquer de estes dois peisas e lhes é muito superior. Pelos seus numerosos portos, pelas vias naturas de comunicação 25 que permitem atingir fácil e economicamente grandes distâncias no interior, e conquanto a calônia de Natal muito pequena, de recente criação veja elevar os seus rendimentos a x, não se haite ou cifra por não ter o documento presente, Conquanto Zanzibar com todos os canutras da civilização arabilenda y, a províncio de Moçambique rende apenas z, uma pequena fracção de y, já muito inferior a x. O motivo da diferença, tão contrária nos resultados, quando as condições naturas são todas a favor da províncio de Moçambique, só pode ser devido à diferença dos processos empregados. Os rendimentos da províncio do Natal foram em 1882 de Libra 657 2.737, e o valor das exportações feitas por cima da barra coessa inacessível do porto de Durban foram de Libra 731 2.309. Dados muitos recentes mostram que o valor das exportações pelo mesmo porto subiu em 1884 a respeitável Sama de Libra 957 918 ou mais de 4.300 000 cifrão 000 res, sendo Libra 5232.377 ou mais de 2.300 000 cifrão 000 res, do valor de lã, a maior parte da qual, devo dizer, Vem de fora da calônia, do transvalida república de Orange, Libra 85131 ou 8322.000 cifrão 000 res, de açúcar, e mais de 360 000 cifrão 000 de res, de pelas de énimas. O seguinte artigo, cortado do jornal que mais aversão nos tem, o Natal Mércuri de 18 de novembro de 1884, na geralmente intrigante e invejosa calônia de que estou tratando, mostra quais foram os rendimentos do porto de Lourenço Marques quando subitamente elevados por uma causa que então foi passageira, e as observações que sobre esta circunstância fazem. A construção do caminho de ferro que com felicidade consta vai finalmente realizar-se por uma empresa portuguesa, bem depressa mudará o pré-sem regime em este porto, e lhe afirmará a superioridade que este mesmo jornal diz que ele terá logo que se verifique a expulsão dos portugueses pelos alemães em toda a costa oriental de Éfrica, como ele tão inconsequentemente mostra desejar. Junto dois pequenos artigos em este sentido. Area do cu Vermelardo background to anglo-african dominion on this side. The trade of Lorenzo Marques a custom das oiar teórigar de Lagoa Baia a form W. Campit import in its relation towards the trade of the Transval, oi are apt to exaggerate the real proportions of the trade down there. Through the Kertace of Mr. de Costa, oi are able to give the following summary of the monthly returns of trade that Lorenzo Marques for the present year 26. Importation Libra Exportation Libra Januari 32117070520 Feb 24823022.82610 Mart69827012.72715 April 752180214750 May 19240016511802112.4342032.759990 July 91847012.84610 August 100510133 1100 September 5.2.47250 4.2.28411 This figures differ from those of preceding years in this respect. That they cover the period of temporary inflation caused by mode estranged in the Lidenburg gold fields generally. Yet what are the facts? For the nine months of this year all the imports through the Lagoa Bay own Liritta value of Libra 56.263 Wild exports own Liritta total Libra 19082 3.873 まあ呢風物的表示 del wiring 6.251 in the Eition Xen tookix 2.6020 on the Cabot 12.6021 有多数 per No abnormal da version of trade has yet taken place, and in the absence of a line of railway, we are not likely under existing circumstances, there is a match improvement in these figures. Where any power add in Portugal to establish itself at the Lagoa by the case might be different, but so long as the present regime abides at the Northern Porto and Kenford to join our way steadily, seeking to conserve and to retain what ever trade we at present command. E outro mais grave publicado em um número de 20 de janeiro último. The powers in Africa, January, 16 should listen to the pending negotiations lead to a definitive understanding between England and Germany as to the future relations of the two powers in central and southern Africa, The future of this continent will all at once have passed into a phase which will be, when compared with the past, as light is from darkness. The determination of that future, under the altered circumstances of the moment, may be said to depend upon three pastulates. The one is that England is prepared and resolved to hold her on throughout all the regions that have been directly, or namenowee, or relatively, under her influence or sway. The second is that England beyond certain lines has neither the desire nor the intention to extend the limits of her dominion in Africa. The last is that Germany means, without any reservation or reservation, to establish herself in Africa as a colonies in power, wherever the way may be opened to her. As regards the first two of these premises, it may, we fick, be taken for granted that England minus to God as 27 far, but no further. The power that has impeded the imperial ministry to make the present demonstration of its authority in South Africa is the same power that has prevented Mr. Gladstone from going as far, he darted to. It is the power of public opinion in the other country, and it is the power of that democracy which practically shapes that opinion. The world has suddenly discovered that the English democracy is not read as yet, whatever may be its disposition in the future to a part of event of its territory or a stone of its fortresses. This has been somewhat of a revelation to the English colonists, no less than the foreign nationalities, but it is a fact. That fact is no doubtfully recognized by the German government, and it is a fact which will be respected. Had it been made manifest a little earlier, much misunderstanding, and possibly certain vain aspirations and illusions might have been saved. It is simply absurd that the German has not cherished designs more or less ambitious, best upon the apparent desire of England, the ogget rid of its hispanos habilates in South Africa. Theodinae, or even though doubt the existence of these designs can continue and talo as a pana palace of abdication and retirement on England's parties simply to ignore the abounding evidence of experience and of fact. The Chinese people that are so much of a chemical and the Jews come out with their own abilities that we have never continued to be involved in this idea of being red, the豆inae, or the other people who have been removed. The course likely to be pursued by German is the course of shrewdness and common sense, two qualities that never failed to distinguish the Teutonic mind. GERMANY WILL ELECT THE OCHEM FIND HER COLONISING PALACIO EDINO LIDITAMI TENDE ACCESSABLY O LIMITES THERE IS A FIELD OF ACTION OPEN THE OCHEM IN SOULS AFRICA WHICH ONLY A SLIGHT POLITICAL BERRIER INTERPOSES THE OCHAT HER OUTTUBRO FRAM WILL EDIFER OF COURSE THE OTHER AREA OF PORTAGUES RULE THIS, IT IS TRUE, AT PRESENT IS AN UNDEFINABLY AREA PORTUGAL HAS BEEN A COLONISING POWER ONLY NAME THEOSPIC OF PORTAGUES CALLANISING STAFFRICA IS THEOSPIC OF AMER FICTION A FICTION CALLARABLY SUSTAINED BY A FIELD SCATTERED SEABOARD SETTLEMENTS BEAND WHOSE NERO LITERAL AND LOCAL LIMITES COLONIZATION AND GOVERNMENT HAVE NO EXISTENCE HAD PORTAGUES RULING STAFFRICA SHOW NANI SORT OF VITELAT OR RELAT NOONI CHERISH ANI LIGARD FOR INTERNETIONAL EMAT COULD REVANI FAIR PLATE OR DESIRE IT DISPLACMENT BY THE ORDINARY RULES OF CACO ESTANDE AQUIPATION PORTUGAL HAS A TITLE THE OPPOSESSION SECTIONED BY THREE CENTURIES OF EXISTENCE BUT THE VERY FACT THAT FOR 300 YEARS THE FLAG OF PORTUGAL HAS WITH THE LODEST COST INVALVES THE CONDEMNATION OF PORTUGUES RULES FOR WHAT IS THERE TO SHOW FOR IT WHAT USE HAS PORTUGAL MEDOF HER EQUISITIONS OR APERTUNATES WHAT EFFECT HAS SHE PRADUZTAPAN THE DESTINYS OF THE CONDEMNENT WHAT PART HAS SHE PLED WHAT CONDEMNATION HAS SHE MADE THE OTHER SOME OF THE WORDS PRAGRESS THE OTHER CAUSE OF CIVILIZATION THE OTHER VEUGING OF Mankind THE ANSWER THE OTHER QUESTIONS IS RETTING CHARACTERS OF MISERABLE FAILURE IN OTHER PART OF THE WORLD HAS THE EUROPEAN LEFT SUFFIUTAL AND SUFFRUTLAS ATRES OF HIS PRESENCE AS THE LUSITANIAN HAS LEFT UPON THE EASTERN SHORES OF THIS CONDEMNENT THIS IS A FACT THAT YOU ASSUREDLY HAVE VERY LONG TO BE SUBMITED TO THE JUDGMENT OF EUROPE AND TO THE GUIDONS OF FAST DEVELOP EVENTS IT IS NOT NECESSARY JUST NOW TO CONSIDER HOW OR WHEN THIS QUESTION WILL COME TO BE DETERMINED 28 BUT THE MOMENT OF SETTLEMENT MUST COME AND IT WILL BE STRENGED SHOULD A POWER LIKE PORTUGAL SACCIDING RESISTING WHATEVER PRESSURE MAY BE BROUGHT THE OBER BY CERCINSTANCES THAT MAY AND THAT MUST ARISE SHOULD GERMANY REFTER BE FOUND THE ACTIVE OCCUPANT OF SOME PARTY AT LIST OF THE LIFELESS RERATED OF PORTUGAL WE, IN SOUTH AFRICA, SHALL HAVE NO CAUSE OF LIPINING WHERE THE SOUTHERN HAVE OF THE CANNOTANENT REPRESENTED BY EGLAND, GERMANY, AND THE INTERNATIONALISED DRIGIN OF CONGUNIA RESPECTIVELY, THE HOPE AND PROSPECTS OF CIVILIZATION, OF CAMARCHIAL PROGRESS, AND OF INDUSTRIAL ACTIVATY, WITH BEAS BRIGHT AND REASSURING AS LATELY THEY HAVE SEEMED GLOOMY, AND DEPRESSING THESE DRIP POWERS, ACTING CONCERT AND IN GOOD FACE, WITH SOME MOUTH AFRICA AND AFFICIENT RIVAL TO SOUTH AMERICA SEXON ENERGY, AND SEXON ENTERPRISE WITH COOPERATED TO RESCUE THE DARK CANNOTANENT FROM THE SLEEP OF AIDES, ENDITO OPEN OUTUBRO AN ERA OF VIGARAS DEVELOPMEND SOCIAL ADVENUCEMENT DET, BATHY ESTERDAY OASAMIR DREAM NATAL TEM APENAS UMA ÁREA DE 21.000 MILHAS QUADRADAS, ÁREA MENOR QUE SÓ A DOS PRAZOS GORONGOSA, CHERINGOMA OUCHUPANGA A PROVINCIAL DE MOÇAMBIQUE É PORTUGUESA ACUEIÇA E QUATRO SÉCULOS, CONQUANTO NATAL TENHA SIDO RECOMENDADO AO GOVERNO INGLIS PELO LUTÉNANT FERUEL EM 1823, COMO UM POSTO QUE DEVIA SER AQUIPADO, PODE-SE DIZER QUE É SÓ DESDE 1843 QUE A CALÔNIA DE NATAL FOI FORMALMENTE DECLARADA CALÔNIA INGLESA. NATAL ESTÁ DIVIDIDA EM 14 CANDADOS E DAVISIONS COM VARIAS AUTORIDADES DISTINCTAS PARA BRANCOS E PARA PRETOS, PORQUE EM PARTE ALGUMMA, A NÃO SER NAS NOSSAS CALÔNIAS, SÃO OS PRETOS JULGADOS PELO MESMO PROCESSO QUE SÃO JULGADOS OS BRANCOS, E PUNIDOS IGUALMENTE, ATÉ HÁ POUCO A VIA PARA TODA A REGIÃO AO SUL DO ZAMBESE, QUE É DE ESPERAR VIRÁ A CONSTITUIR O DISTRICTO DE MANICA, E AINDA PARA OS PRAZOS LUABU E MELAMBI, SÓ O CAMANDO MILITAR DE SENA. NATAL TEM CERCA DE 40 000 BRANCOS, EM PARTE INTRODUZIDOS PELOS AUSÍLIOS QUE TEM SIDO DADOS A EMIGRAÇÃO, NA PROVINCIAL DE MOÇAMBIQUE, QUE CONTEM EM CUESA E TODOS OS SEUS DISTRICTOS EREAS PRÓPRIAS PARA A COLONIZAÇÃO BRANCA, MAIS EXTENSAS QUE A DE TODA A CALÔNIA DO NATAL, CONTANDO MESMO COM OS EMPREGADOS DAS TRÊS GRANDES CASAS COMERCIAIS ESTRANGEIRAS, NÃO HAVERÁ DE CERTO, EILAMDOS EMPREGADOS DO GOVERNO, DUZENTAS PESSOAS BRANCAS. PORTUGAL RECEBE OS MAIS URGENTES PEDIDOS DE TODAS AS CALÔNIAIS, DESEJA, QUANTO POSSIVEL, SATISFAZER A ELAS, SANGRA-SE E ARRUINA-SE COM ESSE FIM, E MANDALES ANUALMENTE SAMAS, QUE REPARTIDAS POR TODAS ELAS FICAM POR TAL MODO DILUIDAS QUE SÓ SERVEM PARA AS CONTINUAR A FAZER VEGETAR NO ESTADO QUE TODOS BEM CONHECEM. OS GRANDES SACRIFÍCIOS DA METRÁPOLA SÃO PERDIDOS, E CONTINUA DE ANO PARA ANO, POR EXEMPLO, A SUA MAIS POPULOSA E MAIS IMPORTANTE CIDADE AFRICANA, DEBAIXO DE UM SOL ABRAZADOR, A SOFRER OS HORRORES DA SEDE. A INGLATERRA NÃO GASTA UM PENE COM O NATAL. É A PEQUENA CALÔNIA QUE TEM RECORRIDO AO CREDITO. OS TAIPOS DOS SEUS EMPRÉSTIMOS SÃO SEMPRE DE DEVIDA REMISSIVEL EM PRAZO FIXO 29 JULGO QUE PRESENTEMENTE TEM AS SEGUINTES DEVIDAS, QUE VÃO DESIGNADAS SEGUNDO A ORDEM DA SUA EMISSÃO, UM EMPRÉSTIMO DE LIBRA 165 ou 2.000, REALIZADO A 6% DE JURO E 3% PARA AMORTIZAÇÃO EM CURTO PRAZO. UM EMPRÉSTIMO DE LIBRA 100000, A 6% DE JURO JURO E 2% PARA AMORTIZAÇÃO. UM EMPRÉSTIMO DE LIBRA 350 A 2.000, A 5% E 1% DE AMORTIZAÇÃO EM 40 E.000. UM EMPRÉSTIMO DE LIBRA 200000, A 4,5% DE JURO E 1% PARA AMORTIZAÇÃO EM 40 E.000. UM EMPRÉSTIMO DE LIBRA 50000, A 4,5% DE JURO E 1% PARA AMORTIZAÇÃO. UM EMPRÉSTIMO DE LIBRA 500000, A 4,5% DE JURO E 1% PARA AMORTIZAÇÃO. É, FINALMENTE, O ÚLTIMO EMPRÉSTIMO PARA CONTINUAÇÃO DOS CAMINHOS DE FERO DE LIBRA 469800, A 4% DE JURO E 1% PARA AMORTIZAÇÃO. A PEQUENA CALÔNIA DO NATAL RECORREU AO EMPRÉSTIMO, PEDIU PRIMEIRO A 6% E 3%, PROGREDIU COM A DÍVIDA QUE FEZ, E HÁ POUCO REALIÇOU UM EMPRÉSTIMO A 4% DE JURO E 1% PARA AMORTIZAÇÃO, E ISTO QUANDO UMA PARTE SENSIVEL DAS SAMAS EMPRESTADAS TEM SIDO EMPREGADA NOS IMPRODUCTIVOS TRABALHOS PARA MELHORAR UMA BARRA SOBRE A QUAL SE PASSA MUITAS VEZES EM PERIGO, QUANDO NÃO ESTÁ MESMO DO TODO FECHADA, N1 VAPORCINHO QUE EU MUITO DESEJARIA VER NA CARREIRA DO RIO PUNGI, E NA QUAL NUNCA ENTRARÃO NAVIOS COMO OS QUE PODEM ENTRAR EM MAIS DE 20 PORTOS DA PROVINCIO DE MOÇAMBIC. As grandes e pudarussas nações da Europa recorreram largamente ao crédito para a realização dos espantossos melhoramentos matírias que se têm efetuado no presente século, com mais forte razão as calônias dos different spaces recorrem ao crédito com mais ou menos dependência das respectivas metrópolas, conforme as leis que as regem, e o crédito que merece cada calônia. Só as calônias portuguesas fazem excepção. Terminarei este artigo fazendo algumas citações de uma das comunicações apresentadas pelo E. Zarverskin à Royal Diagraphic Society de Londres, que se acha publicada no Jornal da Sociedade, volume XLV, 1875, e único dos volumes que tenho comigo. Uma das citações seria bem desnecessário fazer o A, porque deverá ter ultimamente sido lida por todos os portugueses que se ocupam de calônias, no livro de S. Isoézar Andrade Corvo, o futuro de Lourenço Marques nas mãos dos portugueses só pode ser ruína e morte, mas debaixo de uma raça teutônica será o mais glorioso. Que a dominação por uma de estas raças terá lugar, por força ou por diplomacia, não pode haver dúvida alguma. É extraordinário que estas palavras fossem escritas há mais de dezenos. Os portugueses parecem estar pegados atrás das suas muralhas nos fortes da costa, e não fazem ideia alguma do peso elevado que lhes fica para o interior. Desde a invasão dos zolos os portugueses nem são temidos, nem trinta respeitados. Tendo apenas soldados pretos, são absolutamente desprezados pelas tribos que os rodeiam. Considero este grupo de montanhas onde nasce o Bizi como um dos mais interessantes problemas da geografia moderna, pela sua conveniente exploração conhecer-se iam vastas regiões de peisas sadios, praxamos do porto de Sofala, e se fossem tomados em mão por Portugal e oferecidos a emagrentes por algum modo liberal fazia ele cessar imediatamente todas as dificuldades com os indígenas, e criaria uma origem de riqueza e prosperidade como nunca viu desde o tempo de aqueles riros que lhe fundarão o seu império colonial, do qual hoje apenas alguns fragmentos lhe restam. É assim que pensam os estrangeiros que visitam o Pez, é provavelmente assim que pensam o Gunguniana e os seus grandes, no dia em que suficiente número de portugueses pensar do mesmo modo, a não ser que esse dia chegue demasiadamente tarde, ver-se-a bem depressa por experiência como os primeiros que falaram pensarão bem. Tendo indicado a distância de diferentes cidades e portos da Éfrica Austral à capital do Muzila, diz, os portos mais praxamos, Sofala e Chilone, são também testas das estradas que oferecem menores dificuldades físicas para uma marcha. Aplena-se que elas seguem essa dia durante os mizes de julho, agosto, setembro e outubro, de maneira que forças europeias facilmente as podem atravessar em essa época. Grandes rios podem ser seguidos até as bases das montanhas. De espaço a espaço há densos basques, mas podem elas ser evitadas, e o caminho seguir sempre como por um parque. Há pastagens por toda a parte, de maneira que não seria necessário levar sustento para gado. Na verdade dificilmente se poderia encontrar um pês que melhores condições ofereça para ser conquistado por europeus, e note-se que, quando se chega ao pleto elevado, tem-se atingido uma região cujo clima é superior ao da Europa. Conclusões motivado no que tenho exposto, direi que é minha opinião o seguinte, primeiro convém limitar a área de acção do governo do distrito de Manica, do seguinte modo, ao norte, pela margem direita dos Ambeses e desde a Foz do Arunha até ao limite dos prazos Chupanga e Luabu, a leste, pelas confrontações dos prazos Chupanga e Cheringoma com os prazos Luabu e Melambi até a costa e Diarre pela linha da costa até a Foz do Rio Bizi, ao sul pela linha, seguida, dos Talvegs do Rio Bizi e dos Efluants Lusite, Mufomosi e Musapa, continuando por modo que compreenda todo o reino de Manica, e a oeste, na parte mais do sul, prolongando-se quanto possível para os Ambeses e região em que este rio corre do sul para o norte, e na parte mais do norte pelos Talvegs dos rios Mazoi e Arunha, em que confinaria com o distrito de Tet 31 segundo convém passar Okamanu do Militar e Vila de Sena para a margem esquerda dos Ambeses. Terceiro transferido Okamanu do Militar de Sena para a margem oposta, é necessário criar desde já Okamanu do Militar de Shemba. Quarto é necessário e fei-se-la resolver a questão do Baga. Quinto logo que esteja resolvida a questão do Baga, é necessário criar Okamanu do Militar do Arunha. Sexto é necessário resolver a questão do Reino do Barui. Sétimo efetuada a transferência do Barui, é necessário criar um Kamamanu do Militar com a sede na Haringa de Manuel, Antônio, de Inhangona, Praxamo do Caulesi, ou um pouco mais a oeste e mais Praxamo dos Campos de Oiro do Imperador Guilherme. Oitavo é necessário criar desde já o importante Kamamanu do Militar de Massara e nomear o seu comandante, que poderá fazer serviço como comandante militar em Manica, enquanto convenha que a sede do governo do distrito fique em Vila Gouveia. Nono é necessário, como uma das bases mais essenciais para o desenvolvimento de um praspero distrito de Manica, organizar por qualquer modo um serviço de transportes a vapor, mensal, ou, para começar, bimensal ou ainda trimestral, mas regular, entre os portos do Kilimani ou Shilohane e o rio Pung até ao ponto onde este rio for navegável pelo vapor empregado. Décimo é necessário, e fácil de realizar com os recursos que já tem o distrito de Manica, logo que lhe for dada a acção sobre todo o vale do Arhuangua até a costa, evitar que os landins continuem a passar este rio, como atualmente fazem, para ir levantar tributos nos prazos Xeringoma, Inhamumbu, Xupanga, Luabu e Melambi, e assegurar a tranquilidade na região que fica ao norte do mesmo rio. Décimo primeiro é necessário ligar telegráfica ou telefonicamente a sede do Kamanundo Militar da Xupanga, com a do Kamanundo Militar de Xemba, esta com Vila Gouveia e esta com a sede do Kamanundo Militar do Arhuangua. Décimo segundo se fosse exequível, seria muito para recomendar, e teria de certo o maior alcance, a imediata guarnição da região da antiga feira de Manica com uma força de 500 homens de um regimento de infanteria do exercito de Portugal. Décimo terceiro como não é possível fazer-se a proposta indicada em um número antecedente, o governo do distrito de Manica fará de certo quanto poder, lançando mão dos recursos de que aqui dispõe para ocupar a região de Manica, assegurar as comunicações com o ponto aquilpado, 32 e ocupar mais um ponto convenientemente situado entre os rios Pung e Ibize, praxamo da costa. Décimo quarto é urgente e essencialmente necessário proceder por qualquer modo para augmentar de uma maneira sensível a éctil ou população branca da província ou de Moçambique, e muito para desejar que ainda na boa estação que vai entrar comece a pôr-se em pratica algum programa de colonização do distrito de Manica. Décimo quinto dentro de cada distrito da província ou de Moçambique há em grande excesso o necessário para que a província ou possa garantir os encargos que tenha a contrair por causa de qualquer de esses distritos. O emprego dos meios necessários para garantir a segurança, para realizar a colonização e as grandes obras públicas, exigem rápido desembolso de quêptas que só podem ser obtidos por empréstimos. Estes empréstimos, no caso da província ou de Moçambique, poderão ser de duas ordens, ou guerras da província ou, com a garantia da província ou e garantia do governo, ou especiais para determinados fins, a executar por empresas construtoras de colonização e outras, empresas, empréstimos que devem ser feitos por emissões de obrigações de essas empresas de utilidade colonial com primeira garantia da empresa da calônia para com o governo, e com a garantia do governo para com o público. Logo que a habilitem a dar os primeiros passos, a província ou de Moçambique facilmente encontrará crédito em todas as praças do mundo pelos inessauríveis recursos que em si contém. Vila Gouveia, 16 de março de 1885 Igual Joaquim Carlos Paiva de Andrada, capitão de artilheria em comissão Um refiro-me sempre ao escrever este nome às terras firmes do prazo Luabu, na margem direita do Zambese, que se acham, salvo em raros pontos mesmo junto ao rio, desertas. É nas ilhas do delta que estão hoje condensados todos os colonos, almejando por voltar a ocupar as terras que seus pais e elas próprios ocuparam na terra firme. 2 A ponta de marfim foi entregue no governo do distrito. Queria recusar as duas libras, mas como não compreendiam o motivo da recusa e se melindravam, entregueias na presença dos grandes almouro capitão Mor, que as aceitou 3 saber-se desde já com certeza que um vapor viria ao punk de hoje a 4 ou 6 meses, mas em dia fixo, faria um grande bem. Viagens sem suficiente anúncio previo na Europa e aqui serão relativamente de pouco proveito. 4 Ligado mais tarde Okamando de Xemba com Waruinha Ficará construída a maior parte da linha que por até tem comunicação com a costa. Da Xupanga em breve mandaria o distrito de Kelimani prolongar a linha para Vila Mesquita e de certo que não deixaria este distrito de empregar o material telegráfico, que de há tantos enos dispõe, para ligar a linha da Zembísia com Kelimani. Ficariam assim logo ligados os três pontos de Kelimani, Inhame, Sengu e Pung Asterisco, 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 end of the project Gutenberg e-book relatório de uma viagem às terras dos landings Asterisco, 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 update de editions will replace the previous one and the old editions will be named Creating the works from print editions not protected by US Copyright Law Minus that no one owns the United States Copywriting these works, Su the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties Special rules, set forth in the general terms of use e part of these licenses Apply to copy and distribute it in Project Gutenberg Trademark Electronic Works to protect the Project Gutenberg Trademark Canceptend Trademark Project Gutenberg is a registered trademark And may not be used to you charge for an e-book Except by following the terms of the Trademark License Including paying royalties for use of the Project Gutenberg Trademark If you do not charge anything for caps of this e-book Complying with the Trademark License is very easy You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances, and research Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US Copyright Law Free Distribution is subject to the Trademark License Especially commercial redistribution Start, full license The full project Gutenberg License please read this before you distribute Or use this work to protect the Project Gutenberg Trademark license Trademark Emission of Promoting The free Distribution of Electronic Works By using or distributing this work Or any other work Associated anyway With the 3st Project Gutenberg E oagrete o-comply With all the terms Of the full Project Gutenberg Trademark License Available with this file ou online at www.gutenberg.org.license Section 1 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.A by Reading or Use Any Part of This Project Gutenberg Trademark Electronic Works 2.You in the cat that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark barra copyright, agreement 2.If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must use and literate nor destroy all caps of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession 2.If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession 3.You do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entitled to whom you pay the fee asset for finparagraph 1.E8 1.B Project Gutenberg is a registered trademark 1.B Project Gutenberg is a registered trademark 1.B Project Gutenberg is a registered trademark 1.It may only be a stone or associated anyway with an electronic work by people or agree to be bound by the terms of this agreement 1.There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg Trademark Electronic Works even without 1.Complying with the full terms of this agreement 1.Se peragraph 1.Se below 1.There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg Trademark Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.Se peragraph 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 1.Se perag E se individual works unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Trademark works in compliance with the terms of disagreement for keeping the Project Gutenberg Trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format with its attached full project Gutenberg Trademark license and you share it without charge with others. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. 2. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. 3. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work. 4. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 5. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.1. 5. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg Trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg Trademark work, any work on which the first Project Gutenberg appears, or with which the first Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, is accessed, displayed, is accessed, displayed, performed, viewed, copied, or distributed. 5. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most are parts of the world at no cost and you will most no restrictions whatsoever. 6. You make up it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. 6. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 6. 2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice in the catching that it is posted with permission of the copyright holder, 6. The work can be kept and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. 7. If you are redistributing or providing access to all of the work with the first Project Gutenberg associated with or appearing on the work, You must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark Trademark asset for paragraphs 1.e8 or 1.e9 1.e3 If a individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder Your use and distribution must comply with bot paragraphs 1.e1 through 1.e7 And any additional terms imposed by the copyright holder Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work 1.e4 Do not unlock or detect or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without permanently displaying the sentence set for paragraph 1.e1 For the perfect links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license 1.e6 1.e6 You make and verify and distribute this electronic work in any binary, compressed, marked up, non proprietario proprietary form, including any word processing or hypertext form however, E FIU provide access to or distribute caps of a project Gutenberg Trademark Work in a format adar den plen vanila a se oradar format Just in the official version posted on the official project Gutenberg Trademark Website www.gutenberg.org E FIU must, at no additional cost, for expense to the user, provide a cap, a minus of Exporting a cap, or a minus of obtaining a cap Upon request, of the work in its original plen vanila a se oradar form Any alternate format must include the full project Gutenberg Trademark License as specified in paragraph 1.1.0.0.1.0.0 Charge a fee for access to viewing, displaying, performing, capping or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8 You may charge a reasonable fee for caps of or providing access to or distributing project Gutenberg Trademark Electronic Works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits You derive from the use of Project Gutenberg Trademark Works Calculate de use the method you already use the Calculate or Replicable Taxes The fees old to the owner of the Project Gutenberg Trademark Trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph FTO The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Royalty Payments must be paid within 60 days following date on which you prepare, or are legal and required to prepare, or periodic tax returns Royalty Payments should be clearly marked as such and send to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4 Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Item you provide a full refund of any money paid by a user or notifies you in writing, or by email, within 30 days of illicit that s barra redas not agree to the terms of the full project Gutenberg Trademark License If you must require such a user or not destroy all caps of the works for existing physical media and discontinue all use of end or access to other caps of Project Gutenberg Trademark Works Item you provide in accordance with paragraph 1.f3 A full refund of any money paid for a work or a replacement cap If a defect in the electronic works discovered dendly ported to you within 90 days of illicit of the work Item you comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg Trademark Works 1.9 If you wish to charge a few or distribute a Project Gutenberg Trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Manager of the Project Gutenberg Trademark Contact the Foundation Asset for Fin section 3 below 1.f1.f1 Project Gutenberg Volunteers and Employees cosmic spend considerable effort to identify do copyright research on transcribing the proof of works not protected by us. ающie copyright law in creating the Project Gutenberg Trademark Collection Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may best or may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or current data, transcription errors, a copyright or adarine intellectual property infringement, a defective or damage or adarmedian, a computer virus, or computer codes that damage or cannot buried by your equipment. 1.F2 Limited variant, disclaimer of damages, except for the right of replacement or if and described in paragraph 1.F3, The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of The Project Gutenberg Trademark, Trademark, and any other part distributing a Project Gutenberg Trademark Electronic Work Under Disagreement, disclaimer all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. 1.F3 You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warrant or breach of contract except to see provided in paragraph 1.F3. 2.You agree that the foundation, the trademark of NER, Indian and distributor under this agreement you not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental, punitive or incidental, damage, even if you give notice of the possibility of issues damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. 2.F3 If you received the work from a physical medium, you must return the medium of your written explanation. 3.The person-oriented that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. 3.If you received the work electronically, if you received the work electronically, the person-oriented that provided you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. 4.If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refunds at fourth paragraph 1.F3, this works provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. 2.If any disclaimer or limitation set forth in disagreement violates the law of the state applicable to a disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 2.F6 The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity In the limit, you agree through indemnify and hold the foundation, the trademark owner, an agent or employee of the foundation, anyone providing caps of Project Gutenberg trademark electronic work in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion, and distribution of the products and industry. Project Gutenberg Trademark Electronic Works, Harmless From All Liability, Costs and Expenses, Including Legal Fees, That Arise Directly or Indirectly From Money Of The Following Which You Do Or Costs or A Care. A Distribution Of This Or Any Project Gutenberg Trademark Work, B Alteration, Madafakechon, Or Additions Or Delicions To Any Project Gutenberg Trademark Work, End, See Any Defect You Cause. Section 2 Information About The Mission Of Project Gutenberg Trademark Project Gutenberg Trademark e Sinanamas With The Free Distribution Of Electronic Works In Formats IW By The Widest Variety Of Computers Including Absolut, Old, Midday, GDMD New Computers. It Exists Because Of The Efforts Of Hundreds Of Volunteers And Donations From People In Our Walks Of Life. Volunteers And Financial Support To Provide Volunteers With The Assistance They Need Dar Critical To Theority Project Gutenberg Trademark Trademark. This Goals And Ensuring That The Project Gutenberg Trademark Collection You Will Remain Freely Available For Generations To Come. In 2001, The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Was Created To Provide A Secure And Permanent Future For Project Gutenberg Trademark And Future Generations. To Learn More About The Project Gutenberg Literary Archive Foundation And How Your Efforts And Donations Can Help See Sections 3 And 4 And The Foundation Information Page At www.gutenberg.org Section 3 Information About The Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Is A Non-Profit 501-C-3 Educational Corporation Organized Under The Laws Of The State Of Mississippi And Granted Tax Exempt Status By The Internal Revenue Service The Foundation Is A Non-Profit 501-C-3 The Foundation Is A Non-Profit 501-C-3 The Foundation Is A Non-Profit 501-C-4-C-2-2-21-5-4-1 The Fundations In Our Federal Tax Identification Is A Non-Profit 501-C-4-1-C-3-4-4-1-C-3-5-4-1 Contra-Bison To The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Are Tax Deductible To The Full Extended Permitted By U.S. Federal Loes And The Or primations In Your Statues Loes The Foundations Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Ute 84116-8015961887. E-mail contact links end up to date contact information can be found at the Foundations website end official page at www.gutenberg.org barra contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out to bruit's mission of increasing the number of public domain and license to work that can be freely distributed in machine Readable form accessible by the widest area of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1.00 are particularly important to maintain tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to a compliant with the laws regarding charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, but paperwork can manifest or meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in all 50 states where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate. While we cannot attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are greatly accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. Los Alonis One Power Small Staff. Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org barra donate. Section 5 General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg Trademark e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. Unless a copyright notices included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page's art facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our e-mail newsletter to hear about new e-books. Motivos Motivos da viagem Pez percorrido, suas condições geográficas, políticas, econômicas e militares Hidrografia Condições Gueras Gueras do Pez entre o Zambezi e o Arwangwa Opung Reino do Barui Entre o Arwangwa E o Rivio Entre o Rivio Entre o Rivio E o Rio Musapa Terrenos ao sul do Musapa Minha Missão Seu resultado Cooparações com a calônia inglesa do Natal Algumas apreciações Algumas apreciações dos nossos vizinhos acerca do Pez que visitei, da nossa administração e modos de proceder de trade-off Lorenzo Marques de Powers Em Éfrica, January, 16 Conclusões Default Project Gutenberg License .